A Rafaela não se lembra mais da última vez em que sacou dinheiro no banco. Ela paga quase tudo o que pode usando o Pix, inclusive essa compra na padaria. Facilitou muito. Hoje em dia não precisa andar com dinheiro em pressa. É só trazer o celular e resolve tudo. Hércules também só vê vantagens no uso da ferramenta instantânea de pagamento. Muito bom, né? A taxa também não cobra. Nesta padaria, os pagamentos via Pix representam 70% das transações. Uma facilidade para os clientes e para a empresa. Adeus ao sufoco na hora de dar o troco. Isso proporciona para nós que somos comerciantes uma facilidade muito grande, porque a gente não precisa deixar um dinheiro reservado, né? Quase não se vê mais a cédula de dinheiro, a moeda. Desapareceu do mercado, né? Sumiu. O Pix completou três anos nesta semana e atingiu a marca de quase 30 trilhões movimentados, sendo um trilhão e meio na média dos últimos meses. O sistema instantâneo de pagamento foi lançado pelo Banco Central em 2020 e conta com aproximadamente 156 milhões de usuários cadastrados. 91% são pessoas físicas. Embora as pessoas jurídicas representem uma parcela menor, elas movimentam maior volume de recursos. A velocidade com que o dinheiro é transferido entre contas e o baixo custo livre de taxas são vantagens para o consumidor e empresas. A TED, se ela fosse para o mesmo banco, né? Então, levava algumas horas, não era instantâneo, né? Mas se fosse para outro banco, e dependendo do valor, já era um DOC. Então, se levava mais de um dia aí para poder acreditar esse dinheiro na conta da pessoa. Fora as taxas que se tinha para poder pagar. Fora que o Pix também, ele substituiu um pouco o boleto. Hoje, se tem contas aí de telefone, né? Até mesmo alguns impostos que você pode pagar via Pix. Com a intenção de tornar o Pix ainda mais vantajoso, o Banco Central pretende anunciar uma série de inovações a partir do ano que vem, como, por exemplo, operações via Pix sem conexão de internet, de maneira offline, para facilitar o pagamento de pedágios, transporte público e outros serviços. Além também do uso do Pix para transações internacionais. Tem se discutido, né? Que alguns países, eles têm observado essa dinâmica do Pix, como ela deu certo no Brasil e querendo fazer a implantação lá nesses países. Eu vou fazer o problema e tem que mostrar o pau do que vai hacerem. Eu vou fazer o depois do tempo todo ali. Essa mintação aqui. Obrigado.